Ganhe na gestão da sua empresa, na qualidade e na produtividade. Participe do Prêmio MPE Brasil. Preencha o formulário e ganhe um diagnóstico da sua empresa. As inscrições são gratuitas. Informações no site premiompe.sebrae.com.br Prêmio MPE Brasil. Prêmio de competitividade para micro e pequenas empresas. Realização Sebrae, Gerdau e Grupo RBS. Prêmio MPE Brasil.